Enfeitavam-no para as últimas cerimónias, pintavam-lhe todo o corpo com sumo de penipapo, a seguir untavam-no com mel e colocavam-lhe penas de corno de pés à cabeça. Os pés eram pintados de vermelho, metiam-lhe na mão uma massa, tiravam-lhe a corda do pescoço e passavam-lhe à volta da cintura. Coelho e carvão, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação, e alegria no coração. Assim, amarrado, levavam-no para o terreiro, à volta do qual se iraguiam as choças, escoltado por velhas horrendas, com os corpos enrugados, pintados de vermelho e amarelo vivo. Sem qualquer vestuário, à exceção dos colares e dos dentes humanos, todas a cantar enquanto faziam barulho infernal, batendo as tigelas vazias que levavam para receber o sangue da vítima. Andando pelos serpões e dos amigos que lá deixei, mar e terra, inverno e verão, mostro sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. Entretanto, o carrasco preparava-se para o ato final, todo pintado de arabescos negros, com pulseiras nos braços e nas pernas, um diadema de penas vermelhas ou amarelas na cabeça, tufos de penas e contas pendentes no corpo, saía devagar da sua choça, selenamente perigua e incidido, de um homem com uma grande massa numa bacila, todo enfeitado com ornatos de penas e desenhos feitos de casca-dobo, colada com cera. A vítima, presa pela cintura com corda, esperava ameaçando com a massa. Deixem-me defender, gritava o carrasco, porque ele deve morrer. O prisioneiro respondia altivamente. Deixavam-lhe os braços de propósito livres e ele lutava enquanto o carrasco se dirigia para ele, a fim de o matar. Mas os que seguravam as cordas, puxavam com toda a força, sempre que ele tentava evitar o golpe. Às vezes, uma vítima, volusta e ativa, conseguia ferir o executor, mas o fim era sempre o mesmo. Rápido, inexorável, o pau de ferro caía esmigalhando-lhe o crânio e as velhas lançavam-se sobre o cadáver. O frio, terra de 1912. Ih, deixa que olhá-me na frente. Essa que é a história. Morto o prisioneiro, no momento os membros eram cortados, as entranhas tiradas e fervidas, a carne assada, para ser devorada imediatamente, excepto um braço ou uma perna, que ficava de parte, para o secar e guardar de conserva para oferecer aos hóspedes de honra ou para figurar em futuros banquetes. Quando oei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Tudo isto os portugueses foram descobrindo pouco a pouco. Ficaram revoltados. Que fazer de tal gente? Estabelecer amizade duradoura com homens tão bravilos e viver em harmonia com eles, procurando civilizá-los, requeria muita paciência, muita boa vontade e um espírito de compreensão das raças atrasadas, que devemos confusar nem todos os pioneiros possuíam. E até mesmo a asa branca Bateu a asa do sertão Estou se eu disse Adeus Rosinha Guarda contigo Meu coração Alguns destes eram brutos e os indígenas todos selvagens. Mais cedo ou mais tarde os embates haviam de se dar e isto muitas vezes terminava na chacina, no terreiro e no pavoroço festim. Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espera a chuva Cair de novo Para mim voltar Do meu sertão Para os índios com todas as florestas em vias do vasto interior atrás de si teria sido fácil desaparecer E evitando todo o contato com os intrusos Mas por muitos confiados que fossem desses brancos tão inesperadamente surgissem surgidos do infinito não podiam deixar de ser fascinados pelas maravilhas que traziam As ferramentas de ferro e de aço que abriam a terra e que cortavam a madeira tão facilmente comparadas com as pederneiras aguçadas que eram os únicos instrumentos cortantes já vistos no Brasil pareciam quase milagrosos Também os índios amavam as lindas contas transparentes e os espelhos em que a própria cara de um homem olhava de um ovo tão estranho para ele E os brancos tinham animais utilíssimos Até então desconhecidos a vaca que dava leite tão saboroso a galinha que aquela gente que vivia em casa do homem e constantemente punha ovos e melhor de todos o cão Essa é a alegria do sertão e do soconejo Para os índios acima de tudo caçadores o cão parecia a mais bela companhia do homem era o companheiro ideal auxiliar precioso e habitual farejador que rapidamente se devotava ao dono O cão tornou-se a posse mais apreciada que podia adquirir e queriam com os seus próprios filhos A lua brilhava vaidosa de si orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi-se acabrunhando então adormeceu o sol apareceu Em troca destes presentes inestimáveis o índio estava pronta deitar abaixo árvores de pau brasil ajudar a carregá-los a fornecer abundância de caça e frutos e frutos da floresta em samba na beira do mar é sereia um frio danado que vinha do lado gelado que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou o mar serenou quando ela pisou na areia quem samba na beira do mar é sereia o mar serenou quando ela pisou na areia quem samba na beira do mar é sereia também os indígenas vendiam escravos sabendo que os brancos dariam em troca coisas de valor muitas vezes assaltavam os inimigos simplesmente para obterem prisioneiros com mercadorias de permuta sim nas praias brasileiras à orla da floresta estabeleceu-se um intercâmbio mais ou menos seguido depois veio você o meu amor número um e o meu coração foi se abater tum 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 as náuseas as náuseas iam aparecendo sempre sós ou isoladas a comerciar ou em armadas a descobrir e colher informações geográficas mas a terra mas a terra era enorme floresta sem fim a costa parecia interminável e os portugueses poucos para desvendar seus mistérios olhe o balanço só para ela balançar olhe o balanço das cadeiras e então já estrangeiros queriam intermeter-se no negócio eu fiz esse coco só para ela balançar quando eu gritei um pouco a mulata se espalhou concheada da saudade dela a poeira levantou a passada lhe cobriu de paz ela ensina tornou a voltar meus olhos passam voltei a cantar esse coco que eu fiz só para ela balançar olha o balanço das cadeiras dela olha o balanço das cadeiras dela olha o balanço das cadeiras dela fiz esse coco só para ela balançar olha o balanço das cadeiras dela olha o balanço das cadeiras Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse ponto só pra ela balançar Quando eu gritei o corpo A mulata se espalhou Com o chiado da sandália dela A poeira levantou A moçada me cumpriu de palmas Ela ensina, tornou a voltar Com satisfação voltei a cantar esse ponto Que eu fiz só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Olha o balanço das cadeiras dela dar Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse ponto só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Olha o balanço das cadeiras dela dar Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse ponto só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Olha o balanço das cadeiras dela dar Olha o balanço das cadeiras dela Fiz esse ponto só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Olha o balanço das cadeiras dela dar Olha o balanço das cadeiras dela Diz esse povo só pra ela balançar Olha o balanço das cadeiras dela Olha o balanço das cadeiras dela dar